Ela gosta da pegada diferente, pira quando boto lentamente Vira o sóio e quando me pede pressão Esquece da playboyzada, perde o rumo de casa, galopa em cima do cowboy Volta pra cidade e nada, que é o luxo do interior, porque a referência é nóis Bota o chapéu, fica gostosa do jeito que a gente endói, dá nóis, gosta das boiadeiras Senta na pegada, made in roça, nóis, chama na bota e bota, fecha o zói, lá vai madeira, bebê Bota o chapéu, fica gostosa do jeito que a gente endói, dá nóis, gosta das boiadeiras Senta na pegada, made in roça, nóis, chama na bota e bota, fecha o zói, lá vai madeira Paulo Falcão, respeita, bebê Paulo Falcão Ela gosta da pegada diferente Pira quando boto lentamente Vira o sóio e quando me pede pressão Esquece da playboyzada, perde o rumo de casa, galopa em cima do cowboy Volta pra cidade, nada, quer o luxo do interior, porque a referência é nóis Pira quando bota o chapéu, fica gostosa do jeito que a gente endói, dá nóis, gosta das boiadeiras Senta na pegada, made in roça, nóis, chama na bota e bota, fecha o zói, lá vai madeira, bebê Bota o chapéu, fica gostosa do jeito que a gente endói, dá nóis, gosta das boiadeiras Senta na pegada, made in roça, nóis, chama na bota e bota, fecha o zói, lá vai madeira Paulo Falcão Respeita, bebê Respeita, bebê